Gente, olha o tanto que esse pé de rosa hoje está lindo, olha que lindeza de rosa, olha para vocês verem, olha, olha que lindeza de rosa. Pois é, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like, compartilhem os meus vídeos, sempre estou aqui postando para vocês verem as minhas rosas, olha que lindeza, olha que dada de Deus. Pois é, mais uma vez eu peço a vocês, compartilhem os meus vídeos, deixem o like, ajudem o meu canal a crescer, olha que lindeza para vocês verem, olha a dada de Deus, as minhas lindas rosas, perfeita, maravilhosa, né? Pois é, mais uma vez eu reforço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like, compartilhem os meus vídeos, ajudem o meu canal a crescer.